Olá, bem-vindo a este lado do Portal Acústica. Sou Pablo Serrano, mestre em acústica, e neste vídeo vou falar sobre acústica em igrejas. Como um estudo de caso, eu fui nada mais nada menos que a Sagrada Família, a mais bela igreja contemporânea localizada no centro de Barcelona. Se você não viu o outro vídeo, onde fala um pouco mais sobre acústica urbana, também de Barcelona, clique aqui e entre por este outro portal. Neste vídeo, comento sobre a incrível experiência auditiva que tive na Sagrada Família e esclareço alguns conceitos importantes para quem quer melhorar a acústica em igrejas. Atualmente, realizo projetos acústicos para igrejas que comportam até 1.700 fiéis sentados na nave. Imagine o desafio de garantir que todos esses fiéis recebam a palavra com qualidade sem gerar interpretações equivocadas. Ou ainda, como evitar problemas com os vizinhos ou com ruídos sonários altos em momentos de louvação. Por favor, fique até o fim do vídeo porque tenho mais um convite a te fazer. Vamos lá? Este vídeo teve o patrocínio da Atenuação há 30 anos proporcionando tranquilidade e apoio da Áudion, propagando ondas de excelência. Oi pessoal, aqui é o Pablo Serrano. Estou falando hoje aqui da Sagrada Família, na cidade de Barcelona, capital catalã aqui da Espanha. E vim mostrar esse ambiente incrível que é aqui a Sagrada Família, feita pelo arquiteto Gaudí, que é uma obra da engenharia que é magnífica e que há de melhor em termos de arquitetura moderna, aliada à questão da igreja católica moderna também. Todas as superfícies difusivas aqui, vocês podem dar uma olhada, até as pilastras elas têm a sua ondulação que coloca o som de uma maneira altamente difusiva. Então, o som que bate em alguma dessas superfícies, ele se espalha por todo o ambiente, o que ocasiona uma acústica incrível. Apesar de eu estar falando aqui, vocês provavelmente estão ouvindo um ruído muito baixo, apesar de estar cheio de gente aqui, é um lugar realmente incrível, todo mundo vem para cá conhecer, enfim, tirar fotos, fazer vídeos, mas ao mesmo tempo aqui é um ruído baixo e um tempo de reverberação relativamente baixo para o tamanho desse teto aqui. Esse teto aqui deve estar o quê? 6, 2, 5, 8... Deve ter uns 20 metros de altura, no mínimo, que é uma obra incrível. Para esse volume aqui, o tempo de reverberação seria altíssimo, como se fosse uma igreja retangular, altamente reflexiva em termos especulares. Digamos assim, o som que bate, ele é incidente de uma forma e retorna no mesmo ângulo de incidência para outra direção. Aqui não, onde o som bate, ele se espalha, o que é uma característica muito interessante para uma igreja. Incrível como as cores e iluminação da Sagrada Família se misturam, não é mesmo? Bom, o som, da mesma forma que a luz, pode ser visto como raios. Cada vez que o som bate em uma das paredes, ele se mistura no ambiente. Você sabia também que os técnicos de som usam canetas laser para direcionar as caixas de som para o público? Essa técnica garante que os sons mais agudos cheguem aos fiéis. E com isso, o entendimento da palavra é melhorada. Mas o ambiente com muitas reflexões do som, e com muito eco, deteriora o entendimento da palavra. Bom, esse é o último recado. Para o Portal Acústica, o mais importante é permitir que você vibre no seu ritmo. Então, nós preparamos uma série de seminários online para que você veja ao vivo ou gravado. Só depende de você. Clique nos links da descrição ou nestes botões que aparecem aqui na tela e veja a programação completa destes seminários para efetuar a sua inscrição gratuita. Coloque em prática todos os seus conhecimentos e não perca os próximos vídeos do canal. Curta, compartilhe, e por favor, se inscreva aqui no canal. Por favor, também, conheça o nosso blog e aproveite todas as ferramentas que o portalacústica.info tem para você. Muito obrigado e nos falamos do outro lado do portal.